Nesta quadra festiva e na qualidade presente do município, cumpro-me desejar a todos os macedenses residentes no Conselho, aos migrantes e imigrantes, um santo e feliz Natal com saúde, paz e conforto. Que o novo ano seja pródigo em soluções, alegria e bem-estar nos nossos lares e que, definitivamente, a prosperidade e a esperança num futuro melhor se instala no nosso Conselho e nas nossas festivas.